Fala galera, Matheus aqui, continuando os testes com a GTX 650 e o processador Core i5-2400 em mais um game, dessa vez Assassin's Creed Unity, um game de 2014 que na Apple foi muito contestado por conta de diversos bugs e que em abril desse ano a Ubisoft está dando de graça para os jogadores de PC em honra à Catedral de Notre-Dame, que foi consumida por um incêndio. Aqui com mais detalhes, o processador, memória RAM e a placa de vídeo no CPU-Z. Vamos ver as configurações gráficas do game. Resolução 1280x720. Qualidade gráfica tudo no baixo, com V5 desligado, gráficos avançados, qualidade tudo no baixo, os filtros todos desligados. O game deve rodar na faixa dos 30 fps, apesar dos gráficos estiverem na configuração mínima porque é um jogo muito pesado. Um jogo pesado. Um jogo pesado. 将mos, lumresent. Um jogo pesado. Uma jogo pesado. Uma 날 rehab. Uma cidade타� O que é isso? 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 O que é isso?